Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Eu posso enfrentar, posso enfrentar o que for, eu sei que lutar por mim Seus planos não podem ser busados, minha esperança está nas mãos do grande eu sou Teus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Ele vai cumprir em sua vida Glória a Deus por isso Obrigado, Liga Palavra pra você Não desanimes Não desanimes Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só ouviu o teu genito Eu só ouvi o teu genito Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Levado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nosso muito bom dia a você que está ligado aqui na TV Tremembé Já está no programa A hora da vitória E nesse momento nós já queremos fazer uma oração a Deus Já nesse início de dia Já pedindo a misericórdia de Deus para com as nossas vidas Você que está aí ligadinho, conectado Que você possa receber de Deus uma bênção toda especial nesta manhã Então vamos orar em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Oremos em nome de Jesus Maravilhoso Deus Soberano Pai Em nome de Jesus o teu filho Queremos nesse momento meu Deus te pedir Abençoa Todos quantos nesta hora meu Deus São carentes São necessitados da tua bênção Entre com a tua providência meu Deus Abençoa os lares, as famílias Aqueles que estão enfermos Aqueles que estão precisando meu Deus De um milagre, de uma providência divina Que nessa manhã meu Deus O Senhor venha abençoar maravilhosamente Em nome de Jesus Cristo teu filho amado Nós te pedimos e te agradecemos Amém Graças a Deus Graças a Deus Meus amados Irmãos Amigos Você que está aí Conectado Ligadinho Que você possa Ficar Na presença de Deus Né E nós queremos Nesta manhã Desejar a você Que você tenha um dia feliz Um dia alegre Um dia de paz Né Um dia abençoado Apesar De estarmos vivendo Né Nesse tempo Né De tanta turbulência De tanta Luta De tanta Tribulação Né Muitas pessoas Preocupadas Né Com a situação que a gente está Vivenciando Mas no meio de tudo isso É a gente manter a fé Acreditar no Deus No Deus que tudo pode Né O Deus que nós servimos Ele é um Deus que está no controle De tudo Né Então que você possa É ficar aí ligadinho E aguardando Né A misericórdia de Deus Porque nós estamos crendo Nós estamos confiando Que o nosso Deus Vai agir Então É Que você possa Parar um pouquinho Na presença de Deus E saber Que você Não Está só Nessa caminhada Agora Tem momento Que a gente Precisa parar Né Parar para pensar Parar Para meditar na palavra de Deus Né Para Para Aguardar O agir de Deus Né Então nós vamos já É o primeiro clipe Deste programa De hoje Né Nós vamos ouvir Né Vamos assistir Não pare Com Midian Lima Vamos ouvir Amanheceu Nada pesquei Pare Parecia Parecia Ser Apenas Mais um dia Como qualquer outro Estava Cansado Sem forças Desanimado Decidida Decidida Te Fala Pega o que Ele te entregou E volte Para o mar Que é o teu lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Deus Deus conhece tua estrutura Sabe Sabe o que está fazendo Mesmo que seja Difícil Não pares Ele está vendo Colheu Todas as tuas lágrimas E mandou A te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou Largar a rede Quem mandou Você parar Volte Para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho Eu vou te honrar Filho Vou te honrar Filho Filho A noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede e volte para o mar Volte e espera no mar Na hora de parar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Eu vou te levar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Que mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Graças a Deus Estamos de volta Esse é o programa A Hora da Vitória Esse programa é um programa Que é do Conselho de Pastores Na cidade de Tarema Conselho de Pastores que tem como presidente O pastor Claudemir Claudemir Bulato E nós queremos nesse momento Enviar a paz do Senhor O nosso abraço a todos os pastores Todos os pastores aqui Na cidade de Tarema Que faz parte do Conselho Aqueles que ainda não fazem parte E a todo o povo em geral Você que está nos assistindo Você que está conectado Nós desejamos que Deus continue abençoando A sua vida E queremos dizer a você Que este programa É um programa que a gente tem o objetivo De levar até você Uma palavra de fé Uma palavra de esperança Uma palavra que você possa se animar Porque nós vivemos Um tempo muito difícil Numa experiência nova Para todos nós Estamos vivendo uma experiência De tudo isso que está acontecendo Mas faz parte Faz parte da nossa caminhada E nós vamos continuar Servindo a Deus Fazendo a vontade de Deus E a gente deseja A gente deseja Que você alcance Os seus objetivos Nós ouvimos um louvor Um clipe onde a letra fala Não pare Porque às vezes a pessoa Em meio às lutas Em meio às dificuldades Em meio às tribulações A pessoa pensa em parar Vou desistir Vou parar Então a letra do hino Já traz a mensagem Para você não parar Aquilo que você tem feito Que tem sido bom Principalmente na área espiritual Aquilo que Deus tem Tem lidado Tem lidado Uma responsabilidade Uma posição Algo que você Que Deus escolheu você Um talento que Deus lhe deu Algo que você faz E faz bem Às vezes Devido a situações difíceis A pessoa Pensa em parar Mas não se deve parar Devemos continuar Principalmente na caminhada espiritual Na nossa caminhada espiritual Na nossa vida espiritual Uma coisa que a gente não pode fazer É parar Porque Há uma caminhada E no final Desta caminhada Há uma recompensa De Deus Há uma recompensa De Deus Então Você não pode parar Você tem que continuar Se você é uma pessoa Que tem atividade Na obra de Deus Principalmente Não pare Por nada Mas continue Fazendo a obra De Deus A palavra de Deus Diz que a vossa obra Tem uma recompensa Deus vai Há de recompensar A todos Que estão Fazendo A obra de Deus Então Meus amados Irmãos Amigos Todos Que estão Assistindo Este programa Que você possa Guardar no seu coração Essa palavra A palavra De incentivo A você Continuar Você continuar Nesta fé Como disse O anjo Quando falou Com aquele homem Chamado Gideão A Bíblia diz Que Gideão Estava ali Malhando o trigo No lagar Preocupado Para Ocultar Dos inimigos A Bíblia diz Que Deus envia O anjo E o anjo Chega para ele E fala Com Gideão E diz Vai nessa Vai nessa tua Vai nessa tua Força Vai nessa tua Força Talvez você esteja Se sentindo Até sem forças Mas quando Deus Olha para você Ele diz isso Vai nessa tua Força Porque há Força em você Você ainda tem Um pouco de Esperança Tem um pouco De fé Tem um pouquinho De fé ainda Na sua vida Então Você vai nessa tua Força Vai nessa tua Fé Que Deus Tem bênção Deus tem vitória Deus tem providência Para você Está certo? Então nós vamos continuar Vamos ouvir Vamos assistir O próximo clip Lugar secreto Com Gabriela Rocha Vamos Tu és tudo Que eu mais quero O meu fôlego Tu és Entre os braços É o meu lugar Estou aqui Estou aqui Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso É a vida Em mim Eu seguro Em suas mãos Confio Em ti Confio Em ti Quero ir Mais fundo Leva-me Mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés Me rendo Pois a tua glória Quero ver MAR aés teus pés Onde eu te entro Amém enfant Aos teus pés Emственas Í Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso evita em mim Eu seguro em Suas mãos Eu confio em Ti Eu confio em Ti Quero ir mais fundo Bata-me mais perto Onde eu Te reencontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua agora eu quero ver Quero ir mais fundo Bata-me mais perto Onde eu Te reencontro Onde eu Te reencontro Onde eu Te reencontro Tudo que eu mais quero Te ver Encontro com Tua cara Tua majestade é real Tua majestade é real Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero te ver Encontro com a glória e poder Tua majestade é real Tua majestade é real Leva-me mais perto Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te reencontro Onde eu Te reencontro Eu te quero Eu te quero em todo tempo Eu te amo em todo tempo Eu te amo Te amo Te amo Te amarei Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e cor em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Nos envolva Nos envolva Tudo que eu mais quero Tudo que eu desejo Tudo que eu desejo Vem de ti Estou em ti Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Este é o programa A Hora da Vitória Estamos felizes Estamos alegres por esta grande oportunidade Que Deus nos tem dado Nós estamos felizes E desejamos que você também Seja feliz nessa caminhada Estamos numa batalha Numa luta Mas nós sabemos Que Deus é conosco E com certeza Deus tem bênção Deus tem bênção Deus tem vitória Para todos nós Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nós estamos nesta caminhada Nós estamos nesta caminhada lutando para vencer nesse tempo tão difícil Precisamos cada vez mais nos achegarmos a Deus Precisamos cada vez mais buscar a presença de Deus Porque estamos vivendo os últimos tempos A palavra de Deus já nos fala Ao intermédio do apóstolo São Paulo Quando ele escreveu na sua segunda carta Timóteo Ele nos fala de dias difíceis e tempos trabalhosos Então nós podemos analisar Que nós estamos exatamente vivendo O que está escrito Nas escrituras sagradas Na palavra de Deus Então que você possa meditar E procurar Se achegar a Deus Está escrito Chegai-vos a Deus E ele se chegará a vós Então meus amados A nossa luta A nossa batalha Dos dias atuais que nós estamos vivendo É uma luta muito grande Estamos vivendo Vendo o que está acontecendo no mundo Tanta coisa Tanta violência A gente vê acontecer Na nossa cidade De vez em quando Se houve notícia De violência De coisa terrível acontecendo E estamos também Naquela preocupação Do que está acontecendo Da doença Da doença Do vírus É o que mais se ouve E o povo em geral Está sofrendo Todo mundo Está sofrendo Com o que está acontecendo Nos nossos dias Mais uma coisa Mais uma coisa que a gente Não pode É desanimar A gente não pode desanimar A gente não pode Baixar a cabeça Se acomodar Mas em meio a tudo isso A gente precisa Buscar a Deus Precisamos buscar a Deus Precisamos A chegarmos mais a Deus Então que você Nessa manhã Você possa Estar em alerta E saber Que nós A igreja de Jesus Cristo Está orando Está buscando Nós estamos Com as nossas igrejas Nossos templos Fechados E nós podemos Realizar Os nossos cultos Né? Mas estamos Orando em casa Estamos incentivando A todos Né? A não Se acomodar Né? Porque aonde você está Na sua casa Você pode orar Você pode meditar Na palavra de Deus Você pode buscar A presença de Deus Você pode continuar Né? Servindo ao Senhor Né? E Logo de tudo Se normalizar Né? Tudo ficar normal Como era antes A gente Continua Né? Louvando a Deus Adorando ao Senhor Fazendo A obra de Deus Né? Então Eu falo para Meus amados irmãos Né? A Não ficar desanimado Né? Tem alguns Nossos cultos E tal Né? Não desanime Né? Não desanime Faça o culto em casa Né? Adore a Deus Continue Né? Que Deus Ele está Velando Por nós Então nós já vamos Né? Assistir já o próximo Clipe Né? É Nós vamos ouvir agora Prioridade Né? Vamos ouvir agora Prioridade Com Midian Lima Né? E você possa Meditar Juntamente Conosco Sem intimidade Comigo Não há como Você vencer Sem dobrar Os seus joelhos E na madrugada Me buscar Sem examinar As escrituras Não há como Descobrir os segredos Que tenho Pra você Mas sondei seu coração E vi desejo De adorar Foi pensando Então Que decidi Me revelar E mostrar Alguns segredos Para uma vida De vitória E de conquista Escuta o que Eu vou lhe dizer Filho Enquanto eu for Sua prioridade Pode vir O que vier Pode Também contar Comigo Seja lá Para o que for Mil cairão Ao seu lado E dez mil A sua direita Mas você Não será Atingido Verá livramento Sou eu O seu Deus Se lhe fecharem Uma porta Outra Pra você Eu abrirei De preferência Onde não tem Parede Só pra mostrar Que sou o Deus Da sua vida Sou o Deus Da sua história E ninguém irá Sentar Na mesa Enquanto com glória Eu não Te honra Mas Sondei o seu coração E fiz desejo Te adorar Foi pensando Então Que decidi Me revelar E lhe mostrar Alguns segredos Para uma vida De vitória E de conquista Escuta o que eu vou Lhe dizer Enquanto eu for Sua prioridade Pode vir O que vier Pode Também contar Comigo Seja lá Para o que for Mil cairão Ao seu lado E dez mil A sua direita Mas você Não será Atingido Verá livramento Sou eu O seu Deus Se me fecharem Uma porta Outra Para você Eu abrirei De preferência Onde não tem parente Só para mostrar Sou o Deus Da sua vida Sou o Deus Da sua história E ninguém irá Sentar Na mesa Enquanto com glória O seu Deus Também contar Comigo Seja lá Para o que for Mil cairão Ao seu lado E dez mil A sua direita Mas você Não será Atingido Verá livramento Sou eu O seu Deus Se me deixarem Uma porta Outra Para você Eu abrirei De preferência Onde não tem parente Só para mostrar Que sou o Deus Da sua vida Sou o Deus Da sua história E ninguém irá Sentar A mesa Ai, filho Contigo Eu me dou Graças a Deus Estamos de volta Este é o programa A Hora da Vitória Um programa Que é o Conselho De Pastores Aqui da cidade De Itarema Temos como Nosso presidente Do Conselho O Pastor Claudemir Mulato Nós queremos Enviar a paz Do Senhor Para o Pastor Claudemir Sua família E a todos Os demais Pastores Que estão Que fazem parte Do Conselho Aqueles que não Fazem parte Ainda Mas nós Queremos abraçar A todos Enviar a paz Do Senhor Quem também Já está conosco Nos assistindo Nosso querido Irmão Eraque Ele nos envia A paz Do Senhor Jesus Cristo Para todos Todos que estão Ligadinhos Deus abençoe Irmão Eraque Em nome de Jesus E nós Queremos Dizer a você Que você pode Compartilhar Você pode Compartilhar É E na Pelo Facebook Né Estamos aqui Pela TV Tremember Né Levando até você Uma Mensagem Uma palavra Da parte de Deus Né Esse programa Quero Lembrar que é diário Né Todo dia Nós temos Neste horário Né De domingo A domingo Né Este programa É Voltado Para você O intuito De levar Sempre uma Mensagem De Deus Né Porque a gente Precisa É uma das coisas Necessárias Para nós Né É a palavra De Deus Né Jesus disse Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda Palavra Que sai da boca De Deus Então a gente Precisa A gente Precisa Ouvir A palavra A gente Precisa Meditar Na palavra Refletir Né A gente Precisa Ler Ouvir Né E Põe em prática Né Jesus Ele disse Que Quem ouve A palavra De Deus E Não põe Em prática É comparado A um homem Insensato Que edificou A sua casa Na areia E vendo as chuvas Né Vendo os rios As águas Né Os ventos E aquela casa Caiu Né Porque Não tem Firmeza Mas todo aquele Que ouve A palavra De Deus E pratica É comparado A um homem Prudente Que edificou A sua casa Na rocha Né E a chuva Vem os ventos Vem as águas E aquela casa Continuou firme Continua firme Porque está firmada Na rocha Se é aquele que ouve A palavra de Deus E pratica Né Então Nós estamos Levando até você Uma mensagem Da parte de Deus Para que você possa Se fortalecer Né A palavra de Deus É um alimento É um alimento Que fortalece A nossa alma É um alimento Espiritual Para a nossa Para a nossa vida Para a nossa caminhada E nesse tempo E nesse tempo De luta De dificuldade Né A gente precisa Muito Mas muito Mesmo Estar sempre Meditando Na palavra De Deus Né Porque a palavra De Deus É que dá sustento Para as nossas Almas Louvado Seja o nome De nosso Senhor E Salvador Jesus Que é você Que está Aí Na sua Casa Né Onde quer que você esteja Você que está Passando Pela uma Situação Difícil Na sua vida Você que está Preocupado Né Sem saber O que fazer Eu lhe digo uma coisa Jesus Cristo Ele pode mudar A tua história Jesus Cristo Ele pode mudar O quadro da sua vida Né Você somente Deve Crer Acreditar E se voltar Para Deus Às vezes A pessoa Fica um pouco Assim Afastada De Deus Às vezes É Não procura Se aproximar Mais de Deus E aí Acaba que vai Infraquecendo Na fé Né Vai perdendo Forças E nós temos Um grande inimigo Que luta Muito forte Contra as nossas vidas Para nos tirar Do plano de Deus Né Para nos Desestabilizar Mas aí A gente Sabe que existe Um Deus Que está Velando Por nós Então a palavra De Deus Ela Fortalece A gente Louvado Seja o nome Seja o nome Do Senhor E nós vamos Prosseguindo Dizendo a você Que você pode Compartilhar Né Você pode Participar Também Compartilhando Né E com certeza A gente Fica feliz Nem saber Que você Está também Conosco Né Também Está conosco Rosinaldo Carlos Né Rosinaldo Carlos Também está Aqui conosco Nos assistindo Né Deus abençoe Meu amado Em nome de Jesus Né E você pode Compartilhar Né E Anunciar Todas pessoas Né Que nós temos Essa programação Diária Que é muito bom Você começar o dia Né Já Ouvindo A palavra de Deus Ouvindo louvores Coisas da parte de Deus Né Você já começa o dia Já é um dia Diferente para você Já é um dia melhor Né Porque você está Mais próximo A Deus Então nós vamos Para mais Um clipe Né Agora nós vamos Ouvir Deus cuida de mim Com o cantor Kleber Lucas Vamos lá Eu preciso aprender Eu preciso aprender Um pouco aqui Preciso aprender Um pouco ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus 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 cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Deus cuida de mim E não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu sei que existe Alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Eu estou sozinho Pois é Deus cuida de mim Deus cuida de mim Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Deus abençoe sua vida Você que está aí A nos assistir E Deus continue Abençoando você A sua casa A sua família É Tem mais algumas pessoas Nos assistindo A gente está nos assistindo A irmã Orlande Orlande Pires Está nos assistindo Deus te abençoe Irmã Orlande A paz do Senhor Continua firme Minha amada irmã Deus tem bênção Deus tem vitória Para a sua vida Também A irmã Jocelane Minha esposa Também está assistindo Também Nós sentimos muito feliz Alegre As pessoas que estão nos assistindo Irmã Elineuda Silva Vasconcelos Irmã Elineuda Deus te abençoe Minha amada irmã Elineuda é Minha cunhada Esposa do Meu mano Pastor Oliver Ali em Fortaleza Deus te abençoe Irmã Elineuda Pastor Oliver Deus te abençoe Maravilhosamente Nosso amado Em nome de Jesus Também Quem está nos assistindo É A irmã Socorro Souza Pai do Senhor Irmã Socorro Deus te abençoe Deus abençoe Sua vida Sua família Também Assembleia de Deus Missão Está assistindo Que é Ali a igreja Onde o Pastor Oliver É o pastor Ali em Fortaleza Deus te abençoe Meu amado irmão Em nome De Jesus Graças a Deus Meus amados Nós Estamos Feliz Estamos Alegre Esse horário Um horário Onde A gente está tendo Essa oportunidade De fazer Esse programa Né E eu Pastor Claudemir Que é o presidente Do conselho Já falou comigo E A gente Faz esse programa A gente Se sente feliz Né Mas eu até Pastor Para fazer Esse programa É um programa Do conselho De pastores Aqui Da Cidade De Itarema Louvado Seja O nome Do senhor Nós queremos Né Alguns versículos Eu vou ler Eu vou ler apenas Dois versículos Para a nossa Meditação Né Só uma pequena Meditação João Capítulo 8 Versículo 31 E o 32 Que nos diz o seguinte Jesus Dizia Pois Aos judeus Que criam nele Se vós Permanecer Diz Na minha Palavra Verdadeiramente Sereis Meus discípulos E Conhecereis A verdade E a Verdade Vos Liberta Parar Né Palavra de Deus Nós estamos vivendo Em uma época Em que nós vemos Muitas pessoas Necessitando De uma libertação Né Não só aqueles Que estão Vamos dizer assim No mundo Né No pecado Nos vícios Né Mas até mesmo Às vezes Pessoas Na igreja Precisando Se libertar De alguma Coisa Né Alguma Coisa Que domina Alguma Coisa Que Prende E a pessoa E a pessoa Precisa Se libertar Mas Jesus Cristo Ele fala Né Se vós Permanecer Diz Segredo Tá aqui Em permanecer Às vezes Às vezes Às vezes A pessoa Aceita Jesus Vai para Igreja Mas não Permanece Aí não Se liberta Né E eles Olha E permanecer Na minha palavra Verdadeiramente Sereis Meus discípulos E conhecereis A verdade E a verdade Vos libertará E a verdade É o próprio Jesus Né Jesus é a verdade Ele mesmo disse Eu sou o caminho A verdade E a vida E ninguém Vem ao pai Se não Por mim Disse ele Então Jesus Ele é a verdade Que liberta Liberta o pecador Liberta dos vícios Liberta Da maldade Liberta Enfim Do pecado Em geral Ele faz uma libertação Completa Mas para isso acontecer Precisa Permanecer A gente tem que permanecer E para permanecer É claro É necessário O esforço Né Tem que se esforçar Se não se esforçar Não consegue Porque a caminhada Jesus disse Disse logo Né Que a porta Era estreita Um certo homem Veio a Jesus Né E perguntou Senhor São poucos Que se salvam Aí ele disse Por fiar e por entrar Pela porta Estreita Porque eu vos digo Que muitos Procurarão Entrar E não poderão A porta é estreita Significa Que não dá Para entrar Com bagagem Viu Não dá Para entrar Com bagagem A porta é estreita Só passa Você Né Então Por isso Que Quando Jesus Diz Né Se permanecer Diz Na minha palavra Verdadeiramente Sereis meus discípulos Conhecereis a verdade E a verdade Vos libertará Né Para ser Um verdadeiro Discípulo de Jesus Precisa Permanecer Permanecer Servindo Permanecer Adorando Permanecer Fazendo a vontade De Deus Né Então meus queridos Nós vamos ter aqui Um pequeno intervalo Né Já já estaremos de volta Estado do Ceará Poder Judiciário Corregedoria Geral de Justiça Provimento De número 6 De 2020 Determina A suspensão Do atendimento Presencial No âmbito Dos serviços Notoriais E de registro Do Estado Do Ceará Como medidas Preventivas Para redução Dos riscos De contaminação Com o novo Coronavírus Causador Da Covid-19 E regula A suspensão De prazos Para a lavratura De atos Notoriais E de registro Inciso 2 No período No período de suspensão Relativas 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 A distância Entre as pessoas E medidas De higiene Recomendadas Pelas autoridades De saúde Pública Inciso 3 Nos casos De urgência A serventia Cartório Laura 9704 2382 E-mail Cartório Laura Arroba E arru .com.br Muito bem Estamos de volta Esse é o programa A Hora da Vitória Está conosco Nos assistindo A nossa amada Irmã Dejane Oliveira Deus abençoe Irmã Dejane Pai do Senhor Também A irmã Maria Eloísa Está assistindo Deus abençoe Muito bem Nós já estamos Já Nossos Tempo Já está Afindando E nós já Vamos aproveitar Para você Também Ouvir Mais Uma Mensagem Porque Esse louvor Que nós vamos Ouvir agora Que nós vamos Assistir É uma mensagem É um louvor Muito Maravilhoso Muito bonito Tem uma palavra Tem algo muito interessante Eu por exemplo Até já Já me emocionei Ouvindo Assistindo Esse louvor Então que você possa Ficar aí ligadinho Meditando também Ouvindo Ouvindo Nós vamos ouvir Deus proverá Com Gabriela Gomes Está certo? Vamos ouvir Vamos assistir Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha vez será Recompensada E o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha vez será Recompensada E o meu Deus não falha Não Não falha Não 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 vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem o socorro Sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá Mas o amanhã virá E minha vez será Recompensada E o meu Deus não falha Ele não falha Ele não falha Ele não falha, não Eu não falha Não vivo pela vista Eu vivo pela vista Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olha o claro Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ele proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar E a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Venho socorro sim Deus proverá Deus proverá Graças a Deus Estamos já nos nossos momentos finais Do nosso programa Mas queremos agradecer a todos Você que esteve aí Está, aliás, ligadinho aqui na TV Tremember Que Deus continue abençoando sua vida Abençoando sua casa Abençoando sua família E que a gente possa, juntos Alcançar os nossos objetivos Na presença de Deus Então desejo a todos um dia feliz Um dia de paz Um dia alegre Um dia abençoado Está certo? Esse é o nosso desejo E pedimos a Deus Que Deus continue nos dando graça Lembrando a você Que este programa, neste horário De sete às oito É diariamente Todo dia De domingo A domingo Este horário é um programa Que está sendo dirigido Pelo Conselho de Pastores Da cidade de Itarei Então Quero aqui já agradecer a todos Fiquem todos na paz Do Senhor Jesus E tenham todos um bom dia Muito obrigado Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto